Lua cheia Quem sabe se ele não aparece Hoje é a noite Após quase um mês de espera E finalmente ele voltou Já estava quase dormindo Quando escutamos o uivo Do lobisomem Finalmente ele voltou pessoal Ouvimos mais uma vez O barulho que ele faz Como eu sou teimoso Mais uma vez eu vou lá Com cuidado Eu já estava quase dormindo Quando ouvi o barulho dele Eu fui com cautela A lua como está Faz quase um mês que ele não aparece Acabamos de ouvir pessoal O uivo dele Vindo de longe Eu estava já desistindo Cochilando Quando acabamos de ouvir O barulho que ele faz Eu vou tentar Eu vou tentar me aproximar O máximo dessa vez É um pesadelo que nunca se acaba Quando a gente pensa Que ele não vai aparecer mais Ouvimos de longe o uivo dele Quando a gente pensa Quando a gente pensa Que isso acabou Aí é que Está vivo Essa lenda continua Há anos que passam Aqui por essas ruas Pessoal Sempre guivando Passou um carro Agora ali Olha Está vendo Não para não Esse uivo Vem de longe Toda vez é isso Demora Demora Ele aparece Sempre guivando Passando um motoqueiro Muita gente Está ali hoje Já nas coisas O uivo está bem distante A gente vai ficar Torralhando aqui Até ele aparecer Quando a gente pensa Que acabou Sempre ele volta Eu vou com cuidado Porque a gente não sabe O que pode esperar Dando esse bicho Pode vir A gente não sabe Se é bicho Se é alguém que imita Eu sei que Olha Sempre ouvimos o uivo dele Ele vem uivando Pela rua Passando o carro Na rua Aqui Botoqueiro A gente vai tocalhar Aqui até aparecer Aquele dele uivou de longe E não apareceu Passou por outras bandas Outras ruas Vou fazer o máximo de silêncio Para tentar filmar Filmar o mais próximo Que puder A rua está deserta Já é tarde Já O uivo está bem distante Está se aproximando daqui Eu vou tentar me esconder Ficar por aqui Para o máximo que puder Filmar ele de perto Dessa vez Não sabemos em que direção Ele pode vir Vou tentar me esconder Por aqui E eu vou ficar por aqui Pessoal Assim que ele aparecer Eu vou filmar Porque o celular Não suporta muito tempo Não Gravando não Às vezes ele está Se filmando E demora para ele aparecer Às vezes ele está Se uivando Às vezes a gente Escuta o uivo dele Demora Demora para ele aparecer Madrugada Arriscado O uivo está vendo De longe Distante Mas a gente vai tentar Se aproximar O máximo Dessa vez Pessoal O uivo está bem distante Ainda A gente vai tentar Se aproximar O máximo Dessa vez Ele passar por aqui Eu não sei De onde ele virar Mas a gente vai Esperar Está se aproximando Vamos ficar por aqui E eu vou cortar Um vídeo Um pouquinho Porque a gente Não sabe A hora que ele vem Tanto foi agora Como demorar Eu vou subir Aqui nessa marquise Subir aqui Subir aqui Nessa Essa pedra E ficar aqui Até ele aparecer Vou tentar filmar Ele daqui De um muro Escondido Ouvimos um barulho Aqui pessoal Ouvimos um barulho Eu não sei se alguém Pulou o muro Daqui Eu não sei se alguém Pulou o muro Esse bicho Pode estar marcando O território Por aqui Gente Esse bicho Pode estar marcando O território Por aqui Essa semana Apareceram Dois cachorros mortos Na rua Ali pessoal Gato morto Cachorro morto E Ele não bota as imagens Aqui porque São imagens pesadas E o Youtube Pode reclamar Pode contestar Essas imagens Pessoal Mas Os vizinhos da gente Tiveram cachorro Tudo morto Aí pessoal Dos cachorros Foram mortos Aí pessoal Estraçalhado E amanheceu Gatos Aqueles gatos Aqui do muro Amanheceu também Um gato morto Ali Separado O corpo da cabeça A gente Ouvindo um barulho A gente Não sabe Onde esse bicho Pode vir Tem que ter cautela Eu vi barulho Eu passei Aquele bicho Pule O telhado Ou uma coisa Aí E é arriscado Essa semana Vestaram ele No muro da mulher Ali E a gente Não sabe Onde esse bicho Pode vir A gente vai ficar Aqui em cima Escondido Nessa posição Aqui Se aproximar Até Ele aparecer Pessoal A rua Tá O uivo Continua Porque as vezes Ele uivo E demora A aparecer Feito naquele dia Uivo Uivo Deu vários uivos E não passou Nessa rua Passou por outras Outras bandas Mas a gente Vai tentar Firmar aqui O máximo que puder Mais fácil Que puder Pra Mostrar A vocês Pessoal A gente vai tentar Dessa vez Se aproximar E filmar O máximo que puder Pra tentar Mostrar O mais próximo Possil A vocês Pessoal Vamos cortar O vídeo Por enquanto Quando ele Se aproximar Daqui A gente Finalmente Tenta registrar Pessoal Ele tá se aproximando Vamos Só que Só que Eu não sei Donde ele pode Vim Tá se aproximando O som Vamos ficar lá De cá O som tá se aproximando Vamos ficar lá De cá Vamos se posicionar Que mora Que mora aqui ao lado Tirou o carro Já pessoal Até agora Nada Até agora Nada Ele tá só O Ivan De longe Pessoal Olha O carro Já se retirou Tá só O Ivan Estamos só Ouvindo o oivo Dele Né pessoal Olha Cachorro Aqui atrás Olha Pessoal Olha Os cachorros Que tão Atrás Aí Olha Olha Tá vendo Esse cachorro Tão Perseguindo Olha Esse cachorro Tão perseguindo Pessoal Os cachorros Tão ali Perseguindo E Até agora Gente Os cachorros Tão atrás Os cachorros Tão atrás Pessoal Tudo atrás Procurando E O carro Se retirou Já Pessoal E estamos Aqui Pessoal Estamos Aqui Aguardando Venha Mota Na rua Tem que passar Perseguindo Também Pessoal Venha Mota Na rua Tem que passar Perseguindo Também E Estamos Aqui Tô Calhando Ele Passar Por aqui Estamos Aqui No aguardo Até Ele aparecer Para filmar O mais rápido Pessoal Tem um guardo Noturno Vindo agora Gente Esse Bicho Ele Quando Vem Ninguém Percebe Pessoal Ninguém Percebe Tem guarda Passando Na rua Agora E A gente Vai Ficar Aqui Pessoal Aguardando Gente A gente Vai Ficar Aqui Tô Calhando Até Ele aparecer Faz Mais De Uma Hora Que Ele Está Aqui Uivando E Nada De Vim Pessoal Imagina Ficar Por aqui Esperando Só os cachorros Iam coando Pessoal Tô calhando O cachorro Tá aí Procurando E Até Agora Nada Os cachorros Tá aí Perceguindo Também Tudo Atrás Cachorro Tudo Atrás Pessoal A gente Vai Aguardar Aqui Os cachorros Atrás Dizem Que Ele Vem Desse Terreno Atrás Também Os cachorros O cachorro Achou Alguma coisa Que Tá Por ali Pessoal Os cachorros Achou Alguma coisa Que Seguindo Também Estamos Aqui Tô calhando Até Ele aparecer Gente Vamos Ficar Aqui Aguarda Até Ele aparecer Pessoal Vamos Ficar Aqui Até Aparecer Alguma coisa Gente E Tentar Firmar O mais Perto Possível Pra Vocês Verem Gente Pessoal Reparem Como os Cães Estão Agitados Gente Isso É Ele Que Deve Estar Se Aproximado Os Cachorros Tudo É Coando Na Madrugada Os Cães Tô Ajetado Pessoal E Se Ele Que Se Aproxima Vamos Ficar Aqui No Aguardo Posicionar Aqui Pra Tentar Firmar O Mais Perto Possível Pessoal Faz Mais Do Hora Que Estamos Aqui Gente Ué O Late Dos Cachorro Tá Maior Ainda Vamos Aguardar Aqui Até Ele Aparecer Pessoal A gente Não Sabe De onde Ele Pode Vim Se Daqui Ou De Cá A gente Vai Ficar Aqui Pessoal Esperando Até Ele Aparecer Grr Ehhh Vmm Vm 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 V remind Ohhh Vm 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 foi isso que a gente conseguiu meu Deus do céu então pessoal foi isso o vídeo de hoje a gente vai se recolher pra que não se recolhe acompanhe nossos vídeos, até o próximo vídeo